Tem três processos, 48.522, 43, 2015 e 62. Pedido de impugnação interposto pela Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, em face do edital do leilão número 2 de 2015, refletir a localização da Casa de Força da UHE Ilha Solteira e a responsabilidade da nova concessionária pela manutenção, conservação e investimentos no zoológico existentes no município de Ilha Solteira do Estado de São Paulo. O inscrito relator, doutor José Grossa. Em 17 de novembro de 2015, o município de Ilha Solteira apresentou tempestivamente impugnação referida ao edital solicitando o inscrito que seja recebido como efeito suspensivo, retificação do edital quanto à responsabilidade do futuro concessionário pela manutenção, conservação e investimento do zoológico de Ilha Solteira, retificando os custos de gestão de ativos de geração, a GAG, porque a proteção do meio ambiente faz parte desses ativos. E a retificação do edital quanto à localização específica da Casa de Força da Usina de Hidroelétrica levando em consideração o tratado de uma usina monolítica, ou seja, não dissociado o verdedor da barragem de contenção do município de Ilha Solteira pela permanência da fixação de série fiscal e tributária do futuro concessionário, parte acessória de interesse municipal, bem como dos licitantes. e a republicação do edital devidamente corrigido, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme a Lei 866. E o município de Ilha Solteira aduz basicamente que a SESP teve de edificar também um zoológico para abrigar os animais que seriam extintos pelo enchimento da represa do Rio Paraná, fato que ocorreu e a mesma vem cuidando até hoje pela conservação, manutenção e recriação dos animais exclusivamente para atender o meio ambiente que seria prejudicado pela construção da usina. E pelo que se veja, essa situação de localização da Casa de Força separadamente dos demais rígidos da usina visa outros objetivos, como por exemplo retirar a receita do município de Ilha Solteira, virando-se um jogo de interesse entre o Estado e o Mato Grosso do Sul, quando até mesmo os engenheiros que participaram da construção da usina afirmam que constam do projeto original, que a Casa de Força seria instalada primeiro na margem do Rio Lado São Paulo por terra mais firme e acabou modificando o projeto, colocando o vendedor em primeiro lugar, depois da Casa de Força que ainda ficou no lado de São Paulo, utilizando-se o eixo da usina em relação ao Rio, pelo que se verifica pelas coordenadas legais e não pelo utilizado na ANEL, no anexo 2 de edital. Essa usina vem produzindo atualmente uma arrecadação em torno de 50 milhões de reais anos, onde se faz a sustentabilidade da população. E as portarias do MME, as mesmas, 218, 384, 409 de 2015, e a nota técnica do leilão número 33 do edital, teriam alterado por diversas vezes a localização da sede da usina de Ilha Solteira, situando-se ora no Estado de São Paulo, ora no Estado de Mato Grosso do Sul, ora na divisa entre esses estados. E pelo que se verifica dessa impugnação do edital, em seus anexos, estão totalmente equivocados contra a localização da Casa de Força e do vendedor do barramento, deixando de considerar que a usina de Ilha Solteira foi edificada por uma estrutura monolítica, onde a Casa de Força não é dissociada do vendedor e da barragem de contenção, merecendo revisão do edital com urgência. E o objeto da licitação se apresenta de forma ilegal, irregular, e não está claro, transparente, que seja para os licitantes, quanto para os terceiros interessados, porque é fato importante para os licitantes saber onde estão a Casa de Força, o vendedor, os barramentos, bem como para os estados, saber onde vai ser a série fiscal tributária de todo o concessionário da usina de Ilha Solteira. E o interesse pela localização da série fiscal vem pelo fato de ser considerado o direito acessório em relação ao que produz a usina, valor adicionado cujo edital gera muitas dúvidas, e com certeza um estado ou terá que ficar por longos anos discutindo na justiça a quem pertence esse direito acessórios mencionados. E a definição da Casa de Força do vendedor, enfim, da usina, a que estado pertence, porque é nesse estado que a concessionária deve cumprir o subítem 2.4 do edital, que obriga os licitantes vencedores do sertão a buscar sua outorga para funcionamento junto à ANA, na unidade estadual, gestor de recurso e idro, conforme dominalidade do rio, onde se localiza a usina. E a CEL examinou o assunto imediato de espaço 3.774, de 20 de 11, negou o provimento da referida impugnação e encaminhou os autos do processo para julgamento final pela diretoria da ANEL. É o relatório, e a procuradoria já se manifestou. É o mesmo caso, que trata de definição, e nós já bastante exaustiva foi essa definição, essa discussão na qual nós colocamos que não cabe a ANEL definida, e sim a IBGE. Então, eu passo direto ao dispositivo desse processo, e do exposto e com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto por conhecer a impugnação do edital nº 12, de 2015, formulado pelo município de Ilha Solteira, para no médio negar o provimento e, conseguinte, ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, constando no espaço 3.774, de 21, de 2015. É o voto. Em discussão. Como disse o relator aqui, vale os mesmos comentários que já fizeram no processo anterior. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editora decidiu por conhecer da impugnação ao edital do leilão nº 12, de 2015, ANEL, formulado pelo município de Ilha Solteira, São Paulo, para, no mérito, negar o provimento e, por conseguinte, ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, constante do despacho 3.774, de 20 de novembro de 2015. Próximo item. Próximo item. Próximo item.